Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, vou começar agora a fazer o meu almoço aqui de quarta-feira. Um almoço bem caseirinho, bem gostoso pra gente almoçar. Vou tá gravando pra vocês. E após o almoço, gente, quero mostrar atualizações da obra pra vocês, né? Lá dentro também, que a gente já tirou as escoras lá de dentro, da laje de cima, né? Aí, após o almoço, eu mostro tudo pra vocês. Mas aí agora eu vou fazer meu almoço aqui, que já são mais de 11 horas da manhã, né? Já tô meio atrasadinha aí. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Deixe o seu gostei aí, se inscreve aqui embaixo no canal e vem conferir mais um vídeo. Vou começar a fazer o meu almoço aqui, ó. Já tem feijão cozidinho aqui, acabei de desligar a panela de pressão. Olha que linda a panela, gente. É a primeira vez que eu tô usando ela hoje. Nossa, amei essa panela. Nossa, ela é muito linda, né? Ah, eu sou apaixonada por vermelho. Eu não posso nem falar. Vermelho não é a minha cor preferida, gente. Mas na cozinha eu amo vermelho. Nossa, eu acho lindo demais. Acho que destaca tanto na cozinha, né? Aí tô cozinhando... Acabei de cozinhar um feijãozinho aqui. Daqui a pouco eu abro pra refogar. Aí aqui, ó, eu descasquei alguns alhos pra eu tá triturando. Que aí facilita no dia a dia. Aqui tem uma carne moída descongelando. Aqui eu já coloquei na airfryer uma linguiça caseira, gente, de porco, ó. Tá crua ainda, que tem pouco tempo que eu coloquei. Ó, ela é caseirinha mesmo. Que delícia. Aí ela demora um pouquinho, então eu já coloquei ela na airfryer. Se bem que nessa eu não sei, porque na minha outra airfryer ela demorava demais. Agora nessa aqui eu acho que é mais rápido, gente. Tô fazendo tanta coisa nessa airfryer e ela é muito mais rápida que a minha. A minha demorava muito tempo. Ela tá fazendo as coisas muito mais rápido. Eu acho que realmente a minha tava com defeito. Aqui eu já tenho o arroz lavadinho, ó, também. Aí eu vou triturar aqui o meu alho. E em seguida eu vou descascar a batata pra fazer a batata com carne moída. Pronto, gente. Olha isso. Trituradíssimo. Agiliza demais o nosso tempo, né? Olha só, gente, como que fica, ó. Tem mais alho pra eu descascar ali, mas como eu já ia fazer o almoço, eu já triturei um pouco. Depois eu trituro o restante pra encher o vidro. Dura muito, gente. Não escurece, tá? Eu mantenho isso aqui na geladeira e não escurece em nada. Então eu vou começar aqui a descascar a minha batata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já piquei a batata, tá? Esse barulho de fundo da airfryer que tá fazendo a linguiça. Aí, agora que eu coloquei a panela pra tá começando a fazer a batata, aí primeiro eu vou refogar a carne moída, tá? Que eu vou fazer a batata com carne moída que fica uma delícia. Ó, aí eu coloquei um pouquinho de óleo aqui no fundo da panela pra gente refogar a carne, tá? Tá congeladinha. Aí a carne, gente, ó, ela tá um pouquinho congelada ainda. Aí eu vou ir virando ela aqui pra ela ir soltando. Aí ela vai soltar a água, vou ir refogando ela. Quando ela secar a água, aí eu continuo mostrando pra vocês. Ó, gente, a carne moída descongelou. Dei uma refogadinha nela, ó. Ela ficou assim, ó, bem soltinha, tá vendo? Aí é agora que eu tempero ela. Coloco um pouquinho de sal aqui agora. E eu também vou colocar um pouquinho de alho triturado. Depois que eu dei uma fritadinha aqui no alho, gente, aí eu vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha. E agora eu venho colocando as batatas. Aí eu coloco mais sal, né, pra poder temperar as batatas. E eu vou colocar também, gente, um pouquinho de orégano. Eu já tenho uma água quente aqui, ó. Vou colocar aqui pra cozinhar. Misturar. Esse tanto de água aqui, ó, é suficiente pra cozinhar a batata. Até quase cobrir elas. Aí fica no ponto certinho. Agora é só tampar e deixar cozinhar. Aí, quanto isso, gente, já vou fazendo meu arroz e feijão aqui pra já ir adiantando, né? Eu passei a panela da batata pra lá, porque aqui fica melhor pra eu gravar pra vocês. Coloquei aqui minha banha de porco. Vou colocar também alho triturado, tá? Tanto o arroz quanto o feijão refogo da mesma forma, com banha e alho. E aí, vamos lá. Gente, olha como que o feijão ficou cozidinho, olha. Bonito. Ó. E pra dar essa cor mais vermelhinha no feijão, eu coloco um pouquinho de colorau, viu? Eu gosto mais do feijão assim, ó, vermelhinho. Nossa, feijão fresquinho é tudo de bom, né? Eu amo. É, agora eu vou refogar o feijão. Gente, refoguei o feijão aqui, ó. Aí, eu vou temperar aqui com sal. E, gente, vocês podem perceber, ó, que o feijão agora tá mais com caldo, né? Ó, do que pedaço. Porque eu já ralei ele, tá? Eu já ralei ele dentro da própria panela de pressão. Porque como a minha panela é antiaderente, eu não posso tá colocando o ralador aqui dentro, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre ralo feijão. Porque a gente... é costume nosso aqui, tá, gente? De Minas. É, pelo menos na nossa região aqui, a gente tem costume de ralar o feijão. Então, a gente gosta mais assim, ó, ele mais com caldo do que os grãos, sabe? Aí, eu já ralei tudo aqui dentro da panela de pressão. Porque aí, agora, é só colocar pra congelar e na hora de refogar tá bem mais fácil. Aí, eu vou esperar o feijão dar uma fervidinha. E tá pronto. Agora, gente, eu vou fazer uma covinha refogada aqui pra finalizar o almoço. Eu acho que dá super certo, né? Com uma comidinha, assim, caseirinha. Vou refogar ela aqui na banha e no alho também, tá? A minha couve já tá picadinha, ó, gente. Eu já deixei picadinha pra facilitar, né? Aí, é só refogar aqui. Prontinho, gente, almoço finalizado por aqui. Olha, tudo fresquinho, saindo aquela fumacinha. Ai, gente, tá um cheiro maravilhoso aqui. Comida, assim, caseirinha. É muito gostoso, né? Aqui tá a batatinha que eu fiz. Olha que linda, gente. Joguei um pouquinho de cebolinha por cima. Olha só como ficou bonita, ó. Ficou bem cozidinha, né? E sem desmanchar as batatas, ó. Ficou assim. Eu amo, gente, batata com carne moída. Aí, aqui, a nossa linguiça. Olha como que ela ficou fritinha na airfryer. Foi mais rápido, gente, nessa airfryer do que na minha. Nossa! Joguei um pouquinho de cebolinha também. Aqui o feijão. Joguei um pouquinho de cebolinha. Tudo eu ia jogar cebolinha, gente. Deixar eu jogo cebolinha em tudo, ó. Vendo? Bem grossinho, ó. Do jeito que a gente gosta. Hum, fresquinho. Aqui o arroz, ó. E aqui a couve refogada. Eu amo couve refogada também, gente. Nossa! Dá super certo, né? Com a comidinha de hoje, ó. Essa vai ser a nossa comidinha de hoje. E aqui tem um suquinho de maracujá. Que eu acabei de bater ali no liquidificador, né? Um suquinho natural de maracujá. Então é isso, gente. Então bora almoçar. O que é isso? É isso, gente. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E assim tá a frente, gente, aqui de casa. Vim aqui fora pra mostrar pra vocês, ó. A frente ali da... Dessa parte de cima que a gente tá fazendo, tá assim. Rebocadinha já. O Alex já fez a espala ali da porta. Olha só como que ficou. Fica bem melhor, né? Ficou muito bom. Gostei muito. E tá finalizando praticamente, né? Falta só o reboco ali, o restante que eu falei pra vocês. Esse lado de cá, ó. Que eu já tinha até mostrado pra vocês. Falta um pedacinho ali também. E depois a gente deve dar uma pausa, né? E no início do ano agora a gente continua mexendo no que der pra fazer. O próximo passo provavelmente vai ser o telhado. E aí 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 E aí